Fala galera, beleza? Já estava um tempo em fazer esse tutorial Mas agora eu vou fazer ele com vocês aqui Que é como ensinar A instalar os carros No Uniforce Perder Ganador Então se você quer saber como instalar 100% certinho os carros Fica ligado ai no vídeo ai Eu queria pedir antes de tudo Para você dar o like no vídeo Compartilhar com os amigos Para esse vídeo chegar em mais pessoas Que a intenção desse vídeo é ajudar Todo mundo a instalar o mod Corretamente sem bugs E depois não reclamar que os mods São mal feitos E em breve Eu vou estar fazendo mods melhores ainda Do que Os mods que eu fazia antes Só tenho que ter tempo Poder estar fazendo mods addon Sem substituir nenhum carro do jogo Mas vamos lá A primeira coisa que você vai precisar fazer É baixar os ex que você vai É instalar Eu baixei dois Volkswagen São dois carros das marcas que já tem no jogo Inclusive a configuração da roda que eu vou botar aqui Já vai vir configurado Como Volkswagen E esses dois aqui Estão substituindo carros de marca diferentes Um está substituindo Um Infiniti E um está substituindo Um Nissan E ai eu vou ensinar com um guia aqui Para botar os dois para ser a mesma fabricante E ai substituir o logo da fabricante pelo logo da puma E ficar correto Você também vai precisar Desses programas aqui ó Que eu Tenho já baixado aqui no meu computador Infospeed Texture Editor Você vai editar as texturas Então você vai editar o logo da marca E o logo do carro Você vai utilizar O NIFOSPEED LEGEND EDITOR Você vai editar a legenda Então aquele texto depois do nome do carro Que aparece depois das coisas Você vai editar também Você vai utilizar o NIFOSPEED MODE TOOLS Esse aqui você usa para converter o carro Converter as texturas E fazer as configurações da roda E é o programa de editar as configurações da roda Que eu vou utilizar aqui com vocês aqui Que ele já edita a fabricante também Deixa eu ver se a gente vai utilizar mais alguma coisa aqui E não vou utilizar mais nada São tudo programas para colocar no Jonson Apesar desses três aqui mesmo E como eu baixo esses programas Eu vou deixar um link aí na descrição Eu já deixo se eu não me engano no vídeo dos carros Mas é direto dos carros Esse aqui Mas eu vou estar deixando o link da pasta inteira Que tem umas outras coisas fora E aqui tem os problemas que você vai utilizar É só procurar aqui E baixar Para você A coisa que você vai precisar É o SAVE Você tem que ter o SAVE lá no jogo 100% Para você instalar os mods Porque é suficiente os carros liberados Para poder jogar com eles Primeira coisa que eu vou fazer aqui Eu vou abrir o jogo aqui com vocês Né O jogo aqui Eu criei Deixei um jogo virgem aqui Um jogo sem nada E aí eu criei uma cópia dele aqui Botei algumas melhoriazinhas no jogo Crack tudo certinho Tá ele aqui que é o jogo que eu vou editar Para jogar com vocês aqui E mostrar os mods Porque o outro que eu tenho aqui Está com os carros do Mod A do Olympic Import Que adiciona os carros do Underground 1 Vou iniciar o jogo Vou iniciar o jogo para você Mostrar que não tem um mod nenhum No jogo Vou iniciar o jogo normalmente aqui Para tudo os carros originais Não tem nada de carro no jogo Nada Zero Vou fechar o jogo aqui Fechei o jogo Você vai baixar os carros E aí você vai extrair Você vai abrir o carro Eles vão vir na seguinte configuração As vezes Os carros vão botar os arquivos Tudo solto Tudo jogado dentro Aí como você sabe o que que é o que O 2 Car É o Arquivo Das configurações da ROD Vai ter os dois logos Que vão estar logos No formato DDS Aqui para vocês Aqui a extensão DDS E o restante Ponto B Para meter arquivo do carro Mas para saber se realmente É do carro Você vai vir aqui Tá Deixar o propriedades aqui Nós vamos vir lá na pasta do carro Lá do jogo Vai abrir cars Vai abrir um carro Que você queira E vai olhar Ele tem esses arquivos aqui Vinils É para vinis As vezes o carro Ele turna o vinil Lá na oficina Mas ele já usa o próprio vinil Do carro original E as vezes os caras Ajustam o vinil Ao carro Então você queira Vem isso aqui Textures Que é a textura Partes Animations É a animação Para abrir as portas Porta moda Geralmente ninguém edita isso Porque é muito complexo Mas pode ser que venha E o geometry Bingo Que é o carro E as peças Simples A primeira coisa que eu vou fazer É instalar o carro Se você reparar Se você reparar aqui Eu pegar o Volkswagen Não vem logo da Volkswagen Tem alguns caras Que colocam junto Eu não coloco Porque já tem a Volkswagen No jogo Então eu já vou utilizar A Volkswagen No jogo Então não preciso do logo da Volkswagen O meu até na configuração da roda Que já vem setado No Volkswagen Mas Se você não Já não vim setado Você vai setar Para Volkswagen Diferentemente do Puma Que eu vou ter que botar Uma fabricante Para ser a Puma Então a primeira coisa que eu vou fazer É aqui Né Fechar a tecla virtual Que eu abri ele Para testar uma coisa Que eu não fiz Né Eu vou vir aqui Na pasta do carro Aqui A Brasília Vou copiar a pasta 240SX Aqui Que é o meu carro Inclusive esses quatro carros Que eu fui convertido Mas você pode usar De outras pessoas Também E vai substituir Dentro do seu Jogo Simples Vem aqui Abro outro carro Copio Vou colar aqui Vou fazer isso com Todos os carros Que eu quero instalar No meu jogo Tá Todos os carros Todos Sem exceção Vou fazer com todos aqui Peguei quatro carros Para mostrar bem Para vocês aqui Como as coisas Funcionam Já instalei O carro Já está instalado Mas agora Os nomes dele Configuração E tudo Estão Cagados Eu vou mostrar para você Lá no jogo É que enquanto Eu só botei o carro Só botei o 3D do carro E a textura do carro Né Iniciar o jogo aqui E aí Veja Eu abri o jogo errado aqui Formal Eu abri o jogo errado aqui Dá uma cagadinha aqui Não é esse jogo aqui Né É esse jogo aqui E aí O arre não foi mal Vamos lá Vamos lá Eu vou refazer o tutorial Só por causa do Do um arre E agora tá o jogo certo você vai ver aqui que o carro está aqui, só que está bugada a configuração da roda agora eu vou ensinar a instalar a configuração da roda dos carros o que eu vou fazer? note que esse carro aqui está no Infiniti 85 então a Infiniti vai ser a marca que eu vou utilizar para ser a Puma dentro do Need for Speed porque só tem um carro com a Puma porque só tem um carro da Infiniti então eu vou colocar para ser a Puma porque daí não vai estragar nenhum outro carro porque não tem mais carros da Infiniti no jogo porque se eu utilizasse a Nissan que está nesse aqui existe outro carro da Nissan por exemplo esse aqui, então vai ficar a Puma aqui e eu não quero cagar esse aqui que vai ficar o original já esses dois aqui esse aqui está como Nissan e esse aqui está como Toyota mas tem Volkswagen no jogo então eles vão ficar como Volkswagen porque tem a Volkswagen no jogo então eu vou utilizar isso aqui e eu não vou precisar editar o logo da Volkswagen para nenhum outro porque eu já vou utilizar a Volkswagen no próprio jogo agora vamos instalar as configurações da roda você vai vir aqui fechar aqui vamos vir aqui ó primeiramente no ModTools a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai vir aqui executar como administrador executando como administrador ele vai abrir assim desta forma como ele está você vai clicar aqui em load você vai dar um load no arquivo que fica as configurações da roda do carro do jogo então você vai lá no diretório aonde está o seu jogo e lembrando que você vai abrir o arquivo global B você pode simplesmente já vir e configurar e importar a configuração da roda aqui ó se você quiser mas eu não vou importar primeiro eu vou clicar em uma aqui que eu vou editar não precisa clicar no carro aqui mas só vou mostrar para vocês que vai alterar olha aqui que ele está como Toyota e aqui ele está né todas as configurações aqui se você quiser saber as marcas que tem no jogo você tem todas as marcas aqui existem duas marcas secretas dentro do Need for Speed uma marca secreta é a Dodge e naquele mod lá do do Olympic Import vocês usaram para o Neon lá né que é um carro que era do Underground 1 e até o Underground 2 por isso que tem esta fabricante aqui e nós temos a Opel por que nós temos a Opel? porque nós temos a Vox Raul que é do Reino Unido que é para o Corsa e talvez não sei se foi utilizado mesmo mas eu utilizar na versão alemã para o Corsa para fazer o Opel Corsa por isso que tem a Opel geralmente os carros que eu converto eu coloco Opel né nos carros Chevrolet e o resto eu deixo original ou a marca quando tem no jogo se for um Audi eu boto o Audi se for um Volkswagen eu coloco um Volkswagen se for Toyota eu coloco dois se a marca não tem no jogo eu deixo original e se for Chevrolet eu boto o Audi né então você já sabe que tem as fabricantes seria só botar igual em maiúsculo eu vim aqui import car config e vou importar a configuração este carro aqui que eu vou importar primeiro é o Toyota Corolla que é o nosso Fusca aqui na área de trabalho Volkswagen Fusca Fusca.u2car Volkswagen Corolla mod has been imported successfully Note que já ficou Volkswagen agora eu vou importar o próximo que é o Brasília Note que deu a minha informação e se eu vim aqui ó aqui ainda tá parecendo como o Toyota mas se eu fechar o o aplicativo abrir de novo ele vai mudar aqui Note que já tá Volkswagen agora eu vou importar os demais carros eu vou importar o Puma GTE que é o Infinite G35 e vou importar o GTB S1 que é o 350Z eu vou vir aqui o 350Z e eu vou mudar aqui para Infinite Infinite porque eu quero que a Infinite agora seja a Puma então eu vou botar Infinite aqui e vou salvar então qualquer marca que você quiser colocar por exemplo eu quero colocar a Fiat Fiat não tem eu vou lá escolher uma marca que eu quero que seja Fiat todo carro que eu botar Fiat eu venho aqui e coloco o nome da marca então se eu quiser por exemplo Mazda eu venho aqui e vou digitar Mazda aqui que eu quero que seja Fiat na hora eu vou trocar o nome da Fiat pela Mazda e vai ficar normal né salva de novo para ter certeza aqui fechou vou abrir o programa aqui de novo aqui só vou mostrar para vocês que agora ele alterou tá vendo marca do carro vamos abrir o jogo e vamos mostrar para vocês agora essa alteração que eu fiz que ela já funcionou no jogo que é para mostrar certinho para você não cometer erros na instalação a gente vai ter esse tutorial tem que ser bem grande que é para ensinar bem direitinho como é que faz é meio complexa a instalação é uma instalação tão simples para quem não entende é difícil vamos aqui de costumir isso note que agora o Fusca está na configuração correta e até a cor veio diferente porque agora eu botei uma cor de fábrica diferente do Fusca mais a ver com o Fusca a ver já tem uma cor que vem já de fábrica em Fusca e ele vem com o Volkswagen só que aqui na Toyota Corolla a gente vai editar isso aqui para o logo Fusca aqui uma coisa Brasília vou editar para o logo Brasília aqui note que já está com a configuração da roda correta o carro já está logo Volkswagen certinho vamos lá não tem mais carros lá note que já ficou Infinity aqui então a marca que a gente quer para ele já está correta a correção vai ter que fazer é a troca do Infinity aqui pela Puma a configuração da roda já está correta aqui também eu vou dar uma voltinha aqui rapidinho para mostrar para vocês aqui que está funcionando normal o carro no jogo está funcionando normalmente no jogo sem problema nenhum vamos acelerar a fila aqui para fazer a corrida mais rápida vamos acelerar a fila aqui para fazer a corrida mais rápida agora o que a gente vai modificar agora para frente vai ser as modificações que vão ser estéticas para você saber qual é o carro que você está selecionando os adversários estão correndo contra você é isso que a gente vai editar agora a gente vai fazer a corrida aqui já consegue jogar com o carro vamos usar a corrida aqui quando você tem uma corrida aqui você pode ver aqui você pode ver que está G35 focos 106 100 litros eu vou ensinar a vocês também a editar esse G35 que está o GTE que é o nome desse carro aqui você saber quando alguém estiver correndo com você qual era o adversário você saber que era o GTE vamos sair aqui então o carro corretamente instalar vamos fechar o jogo normalmente aqui agora nós vamos instalar primeiramente os logos dos veículos a gente vai vir aqui em textura e editor vamos executar aqui a gente vai vir aqui já está aberto dentro do minifor speed aqui mas eu vou abrir no lugar correto a primeira coisa que você vai fazer é petear os arquivos para poder editar você vai executar ele como administrador sempre não pode esquecer de que você vai vir tools patch game files to edit vai dar esse aqui você clica em ok você vai lá em na pasta onde está o seu nifor speed lá procura a pasta lá procura a pasta lá e vai dar um ok ele vai petear os seus arquivos e pronto ó respect for editing agora você vai abrir o arquivo que você quer editar aqui em archive archive open aí você vai vir lá na pasta onde está lá e vai abrir o global global esse aqui não é o arquivo certo tá não é o global não você vai abrir aqui é o fronten esse aqui mesmo você vai encontrar o logo dos seus carros que que eu quero editar aqui logo de quatro carros e uma fabricante a gente vai passando até editar o logo lembrando que alguns carros tem o nome dele em outro país que é o no Japão e tem o nome de outros veículos removidos então tome cuidado para não editar o nome errado tem dois logo de skyline tem dois logo de lança tem dois logo de suba então sempre tome cuidado para não editar o errado e aí pensar que fez cagado e não funcionou mas não foi isso é você de todo o carro errado aí lógico que não vai funcionar então a gente vai procurar aqui vamos descendo que é o primeiro a gente já encontrou que é o G35 que é o Puma lá texture import vamos vir aqui na área que trabalha aqui é o GTE pronto já ficou o logo Puma aqui a gente vai salvar evitado o aplicativo fechado a gente vai perder esse logo que a gente editou aqui aqui a gente continua descendo até a gente encontrar os outros logos é escrito tudo embaralhado então a gente tem que ir procurando bem ó quase o logo que a gente queria esse aqui é o Toyota Trueno que é o Corolla em outro país não é o que eu quero continuamos procurando Amiguento Cadillac sendo vários logos que a gente não quer temos que ir um pouco mais devagar para evitar da gente passar o logo que a gente quer ele aqui ó já tem a Volkswagen aqui ó então não vai precisar de Volkswagen que é a Volkswagen você já utiliza do jogo esse aqui eu tô falando Skyline que esse aqui é o logo do G35 lá no Japão que lá foi vendido como Skyline que tem o logo Skyline e tem a missão Skyline GTE talvez você vai editar esse e você edita esse e aí você faz pra Hada né então vamos lá que é o logo da Opium vamos procurar o logo que a gente quer editar demorar um pouquinho pra chegar esses logos aqui tão bem pra baixo Nissan 240SX que é a Brasília então vamos aqui e vamos continuar a procura Toyota Corolla da Corolla da Corolla que é o Fusca então já editaram três logos de carro faltar um e um logo de montador vamos lá isso é um pouquinho chato demora um pouco se não for te incomodar ficar os logos diferentes lá não ficar o logo do carro certo você não precisa trocar não interfere na na gameplay 350Z tem o logo do FireLadyZ que é ele no Japão não vai editar errado esse aqui opa é é fiz um pouquinho de besteira era esse aqui mesmo bota certo agora a gente só falta o logo da Infinite que ou já passou direto ou é bem no final tá aqui ó a gente vai botar o logo da Puma simples galera agora lá no jogo já tá a Puma e já tá o logo dos dos carros certinho a gente vai editar o nome dos carros a gente vai vir aqui legend editor e vai clicar aqui em executar com administrador tá em file open aí você vai vir aqui ó no seu jogo linguagem e vai editar qual linguagem tá o seu jogo aqui no caso meu tá em inglês né tá em inglês o meu jogo mas você pode estar com a tradução em português Brasil geralmente a tradução em português que eu já encontrei é no inglês mas pode ser que alguém feia a tradução português pra outra linguagem então verifique em qual a linguagem tá sua tradução em português meu jogo tá em inglês eu não coloquei tradução só vou abrir aqui normal você já pode clicar aqui ó e editar aqui embaixo mas assim não vale a pena porque demora muito o que você vai fazer Você vai clicar aqui ó, list save to test file, ele vai salvar no arquivo de texto, tá? Vem aqui na área de trabalho aqui, vou salvar com NFSU2 Pronto, e vamos abrir o arquivo de texto aqui, abrimos O que você vai fazer aqui ó, cuidado pra não apagar nada, tirar uma coisa da linha, fora do lugar aqui, vai bugar a tradução toda Vai ficar uma coisa nada a ver com a outra, que vai pegar esse nome aqui ó, por exemplo do no, bota no gol, ok, bota no no São uns bagulho bem bugar, você vai em editar, localizar Primeiro carro que a gente vai substituir é a Brasília Então a gente vai substituir a Brasília pelo 240SX, a gente vai botar 240SX Deu enter, veio aqui nela, apagamos e botamos Brasília Voltamos lá pra cima, ficamos aqui, pro próximo carro, Corolla que é o Fusca Vamos lá pra cima, ficamos aqui, apagamos aqui, o próximo carro é o 350Z O que que é o 250Z, GTB Vamos lá agora, é o G35, que é o GTE Fecha aqui, fecha aqui, dá um salvar Isso que é importante o backup, se caso você tiver cagado aqui na hora e cagou a tradução Você vai lá e pega a tradução no backup que você fez do jogo Agora você vai voltar aqui no programa Você vai clicar aqui em List, Load From Test File Que ele vai ler o arquivo de texto E pronto galera, agora é só você vir aqui em Save Fecha o aplicativo Pode mandar isso aqui pro espaço Posso mandar os carros pro espaço Já tá tudo instalado no meu jogo Não vou precisar mais dos programas, posso fechar aqui E vamos iniciar o jogo Vamo lá Vou mostrar que agora está tudo nos conformes funcionam Vou executar o Save aqui novamente Normal Ó, Volkswagen Fusca Volkswagen Brasília Uma GTB Uma GTB Uma GTE Vou personalizar o carro aqui Não botei nada personalizável aqui Nada aqui também Não botei nada aqui também Não botei nada aqui também Tem todos os capôs ali Mas nenhum É personalizável É tudo capô original só pra poder botar o capô de carbono O farol também é noturna Lanterna noturna Retrovisão ali tudo Também bugado não vou trocar Vou botar o escape Essa aqui A roda eu posso trocar também A roda eu posso trocar também Essa roda aqui Ó Vou botar o capô de fio de carbono Vou botar o mod de fio de carbono Vou botar o mod de fio de carbono Vou botar o mod de fio de carbono Vou botar o estilo no carro Vou botar toda a performance aqui Vou botar toda a performance aqui Vou mostrar que o mod tá funcionando Eu vou escolher a cor aqui acho que o rochão metálico fica top vou botar aqui vermelhinho cor da roda já tá baita esse grafite vou fazer o seguinte aqui ó eu venho aqui no dinheiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.